A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra quê chorar? A CIDADE NO BRASIL 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 Vai CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Quando ver você na bênção vou se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus, vamos olhar a pena, a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amar Mas minha, eu quero ver você negar Se me lembra, manda pra você Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Quer, Senhor, se você crê na tua vitória com sabor de mel Dá um gritinho aí pro Senhor Jesus ouvir É bom desprezo, vem degostar ao vivo Deus vai te levantar das cinzas de no palco Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Que Ele te ver há de falar Ele é mesmo o escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer Já sabiam porque você tinha mesmo o cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Solta a voz com o Senhor Ele te viu passar na prova e não te ajudou Quando vê você na bênção vou se arrepender Vai estar entre a batalha e você no pau Vai olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Eu descobri na pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amar Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória hoje tem sabor de mel Nossa vitória hoje tem sabor de mel Amém Aplauda o nome dele nesta noite Aleluia Quero convidar você a erguer suas mãos o mais alto que você puder nesta noite Amém E você vai declarar essa canção Com uma oração do seu coração em nome de Jesus Como Zaqueu Eu quero sobre ele O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti Vamos declarar o Senhor Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu sou pequeno demais Me dá a tua paz Eu largo tudo pra te seguir Yeah Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura E sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Mas o milagre em mim Vamos adorar o Senhor O Senhor é meu bem maior Sanfoneiro abençoado Aleluia Aleluia Eu quero te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti Senhor Você pode declarar Que eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Me dá a tua paz Eu largo tudo pra te seguir Yeah E entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura E sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Eu quero amar somente a ti Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura E sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Yeah 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 Faz um milagre em mim Yeah Aleluia Você pode adorar o Senhor nessa noite, Castanhal Vamo lá, povo de Deus 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E se expressa o que me gostar é o final Vou lhe falar Vou lhe falar De um alguém Você crê Que pode levar Os teus sonhos além Vou lhe mostrar Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará O seu caminho Se você crê, levanta sua mão e declara Vou lhe falar De um seu Deus Que mudará A sua vida Uma cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar Só pra curar As suas feridas E esse homem E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra te ser Se você crê Vem na palma da mão Aleluia Aleluia O seu caminho O seu caminho Está aqui Só pra te amar E pra te amar E pra te amar Estar no teu coração Pra que chorar Sofrer Sofrer Se é um Deus Se é um Deus Que tudo pode Por você Pra que Solidão Deixa Jesus Cristo entrar No seu coração No seu coração O amor é real Quando a gente Se dá por inteiro Um simples toque das mãos Ou palavras Ou palavras Que venham de dentro Sabe o que acontece? Olha só Nos mais fortes Soldados Uma conquista E mesmo que a batalha Seja dura Vencerá só quem Faz o coração Bem boninho Na nota Assim ó O amor 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 Nos mais fortes, soldados, uma conquista E mesmo que a batalha seja pura Vencerá só quem... Joga a mãozinha lá em cima! O amor... O amor... Cadê os corações apaixonados pelo Senhor Jesus? O amor... O amor... Vem da palmeira, vamos lá em cima! Joga a mãozinha, castanhal! Joga a mãozinha, castanhal! Nos mais fortes, soldados, uma conquista E mesmo que a batalha seja pura Vencerá só quem... E o coração lá no alto O amor... O amor... O amor... O amor... Você que vem adorar ao Senhor Joga a mãozinha lá no alto E adora aí, povo de Deus Aplauda a Ele nessa noite Porque Ele merece toda a honra e toda a glória Só você que tá preparado pra subir com o Senhor Jesus Levanta a mãozinha e diga Eu tô preparado, Senhor! Aleluia! Não tem pra falar Vem comigo aqui, ó Onde vem falar Sobre o fenômeno que acontecerá Na terra Não, não é a guerra que já vemos por aí Este fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos Oh, apurem os ouvidos para a notícia que irá surgir, surgir Eu quero ouvir vocês Cadê o meu filho, até a minha mãe, até meus simbons desapareceram Nas redes de TV vão noticiar, na rádio não vão parar de falar Um grande fenômeno aconteceu, muita gente desapareceu Muitos vão dizer, vão até pensar, será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber, foi o arrebatamento do Senhor O povo sumiu, a igreja subiu, ao encontro de Deus Foi o fenômeno que aconteceu, solta vocês aí, eu quero ouvir Te prepare, ó igreja, será levada pelo carbo de Deus Te prepare, ó igreja amada, para o encontro com o Filho de Deus Cadê o povo que tá preparado pra subir com o Senhor? Joga a mãozinha lá em cima, castanhão! Adore aí! Aleluia! Cadê o meu filho, até a minha mãe, até meus simbons desapareceram Nas redes de TV vão noticiar, na rádio não vão parar de falar Um grande fenômeno aconteceu, muita gente desapareceu Muitos vão dizer, vão até pensar, será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber, foi o arrebatamento do Senhor O povo subiu, a igreja subiu, ao encontro de Deus O que aconteceu? Foi o fenômeno que aconteceu Te prepare, ó igreja, será levada pelo carbo de Deus Te prepare, ó igreja amada, para o encontro com o Filho de Deus Levanta a mãozinha, Senhor! Jesus Cristo, Ele é o fenômeno Em breve levará sua... Eu quero ouvir você, votando o Senhor, Senhor! Jesus Cristo, Ele é o fenômeno Em breve levará sua igreja pro céu Em breve levará sua igreja pro céu E me levará seu... Em breve levará sua igreja pro céu Eu quero ouvir pra onde ir Céu Na palminha da mão aí em cima, Senhor! Tchau, tchau! Continua adorando que esse clima tá bom demais É bom do expresso, quem tem gostão ouvindo Você que sabe, solta a voz comigo assim, ó Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Ele tá ouvindo você nessa noite Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Joga a mãozinha lá em cima Tchau, tchau, tchau! Eu quero ouvir vocês 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 Vencedor Deus da asa e sim faz teu dor Confia Vencedor Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Campeão Aleluia Nem sempre se sabe Detalhes de um milagre Mas eu vou contar A história de um menino Que um dia levantou bem cedo E sua mãe lhe perguntou com medo Aonde é que você vai? E o menino Você crê? Se você crê Joga sua mão lá no autor Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar A limitar a multidão E é assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, homem ou mulher Aleluia Aleluia E aí, o que foi que Jesus fez? Então Jesus levantou seus olhos E viu que era preciso E viu que era preciso Manifestar o seu poder E alimentou E alimentou todos Os peixinhos Se você crê Se você crê Se você crê Joga a mão lá no alto E declara Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar A limitar a multidão E é assim que Deus faz Usa quem ele quer Menino, homem ou mulher Quem poder Quem poder imaginar Quem poder imaginar Aleluia E na guitarra, a lã-patrique Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a limitar a multidão É assim que Deus faz, usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Aleluia! Te louvamos, Senhor! Nosso chefe aí na banca do sol, viu? Você quer comprar conta? Na bandeira da morte, ó! Tchau, tchau! É a mão dos preços perigos da aula Na estação do forro casco Você que sabe o amor, Senhor! Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabo e baixo sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em seu peito Você vive mau momento É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu vou te dizer nessa noite Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi rugido, foi remido, separado Pra vencer E reinar com Ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correias Sujeitando os inimigos Porque Ele é Deus Vai sair a guarda-roça Com esse Deus não há quem força Não há como o nosso Deus Lá no oeste Tu trouxe as tragas E brilhou o tal de Maraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus com esse Deus Eu quero ouvir Elohim, El Shaddai, Adonai Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Fazer-te um campeão A nossa alugia é comigo Pra lá em minha caixa É bom que expressa o bem de gostar Na estação do morro Louvão a Deus, Castanhã É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora E Deus vai tirar Você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remédio, foi remédio, separado pra vencer E reinar com Ele Na palminha do amor de Deus, Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos de Deus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos do amor de Deus, Deus vai sair a guarda-roça Com esse Deus, Deus vai sair a guarda-roça Com esse Deus não há quem possa Ele é um amor de Deus, Deus vai sair a guarda-roça E você vai sair a guarda-roça Ele é Deus verdadeiro Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta deste chão Eloi, al-shadai, adonai Adore o nome dele Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Faz de ti um campeão Cadê os campeões do Senhor? Faz de ti um campeão Faz de ti um campeão Aplauda o Senhor Jesus nessa noite Manda o espaço, vem degostar Joga a mãozinha lá em cima, logo assim, ó Vem comigo assim, ó Chão, chão, chão É bom o espaço, vem degostar Vem, vem, castanhar A mão pra crinhar Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e despeza Eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu cruzei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma bagarra Na escuridão Meus pedaços no chão Meus pedaços no chão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo Eu voltei a viver Joga a mãozinha a todo mundo Se você lá atrás Eu hoje estou bem Mas já estive lá Solte a atenção Mas já fui temporal Fui barco a nele e vá Fui noite sem luar Verão sem calor Eu quero abrir as mãozinhas lá em cima Hoje eu sou verdade Mas já fui engando Já fui monte certa Hoje eu sou o seu Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu quero que os seus corações consertados Venha Senhor Jesus Levanta a mãozinha a senhora Louva, povo de Deus e caçanhal É meu discreso, bem-me gostar O terrível espinho O pecado eu puxei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vai dar Na escuridão Sabe o que o Senhor fez, ó? Nas caras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei Tinha um pesadelo E voltei E voltei a viver Joga a mãozinha na palma da mão Eu hoje estou bem Mas já estima Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem luar Verão sem calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já fui entrando Já fui ponte e cerca Hoje eu sou você Alma ferida Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Aplauda o nome do Senhor Jesus Jesus consertou Aplauda o nome do Senhor Jesus Chegue na paz